O seu canal com entretenimento 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ô meu, pra lá primeiro O que você vai fazer? Pra lá primeiro Ó, como é, ensina ele aí Chegão, ensina ele aí Pra lá primeiro O que você vai fazer? 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 Cadê as cadeiras, cadê as cadeiras, vai Cortesinha Os caras marcham assim Não me liga, não me espera Canal Fote do Livio O seu canal de entretenimento O seu canal de entretenimento Ok, eu esperei um pouquinho para o senhor, ok, salve, salve, vocês estão certos, desculpa, desculpa, olha o milagre de você, desculpa. Tinha tirado esse, pessoal. Vai, Adilene Gil, diga-me. Abertura. Abertura. Obrigado. 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 Vamos lá? Continua com botaria. Ei. Vamos lá Vamos fazer a abertura Vou deixar um putarela Isso Vamos fazer a abertura concentrada Tchau, tchau. 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 Tchau, obrigada, galera. Tchau.